Olá pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o Daniel da empresa Pré-Moldados Velodarsky de Ivaí, Paraná. Eu vou explicar mais um pouco sobre as casas pré-fabricadas de placas em concreto, onde elas são em formato tijolinho por fora e lisa por dentro. As placas são 50 de altura por 92 cm de comprimento, onde se forma o bloco de pré-moldado. E daí tem os pilares de 3,20 cm de altura, onde 70 cm vai na terra. Os pilares são compostos com 4 ferro armado, feito de pedrisco, areia e cimento. As placas são encaixadas nos pilares, onde vai uma viga cinta embaixo, e composto com 5 placas de altura que formam a parede de 2,50 cm do piso ao forro. As placas são encaixadas, como eu havia falado, e formando a parede vai uma cinta em cima da casa, fazendo o travamento. E depois ela é feita o madeiramento e a cobertura. Vai o piso bruto, faz o piso bruto embaixo, e também tem a opção dela rebocada por dentro, e também podemos fazê-la rebocada por fora. Para quem quer economizar e deixar o modelo tijolinho por fora, é que as placas já vão desenhadas em formato tijolinho, daí só faz a pintura. Pode ser rebocada por dentro, porque por dentro ela fica as placas lisas. Então, no caso, para quem quer que apareça os pilares por dentro, manda rebocar por dentro. Ela tem um custo a mais, mas se torna, ela fica alvenaria, fica tudo liso por dentro. Muita gente pergunta, como é que é feita a elétrica para não aparecer? Quando ela não é rebocada, ela já é... Quando ela não é rebocada, os pilarzinhos já estão com a elétrica. Ela já é feita a elétrica passada por dentro dos pilarzinhos. Daí, quando ela é rebocada, é normal. Você põe a caixinha ali, igual fosse uma alvenaria. E a hidráulica? Como é que faz a hidráulica? A hidráulica, no banheiro e na cozinha, nós já damos de padrão de fábrica, é rebocada a parte da cozinha ali, onde que vai o encanamento hidráulico. E no banheiro também. Então, no caso, o encanamento cobre, por causa do reboco e da cerâmica. Nós colocamos o vaso acoplado, revestimos todo o banheiro e a cozinha tem uma parte da cozinha que é revestido. Se o cliente também quiser que nós reviste toda a cozinha, nós revestimos. O banheiro já vem de padrão revestido completo. O nosso padrão da casa é feita com forro PVC, cerâmica no banheiro completo, vaso acoplado, a cozinha com 10 metros revestido de azulejo, o chão da casa revestido, com portas de madeira quintada de verniz, as janelas vidro temperado ou vidro normal, que já é vidro pronto, só encaixado ali. O cliente tem as opções de fora do nosso padrão para pegar uma coisa de mais alta qualidade. E que a empresa tem um preço, ela tem uma qualidade já boa no nosso padrão, mas como você sabe, tem um padrão mais elevado, mais acima do nosso padrão, que o cliente pode escolher e pagar a diferença. Isso sem problema, né? A gente acerta na hora de fazer o contrato. A planta, a gente faz conforme o cliente deseja. Eu atendo o cliente conforme o cliente quer fazer do gosto do cliente. O modelo, a planta, a gente faz do jeito que o cliente desejar para a sua casa. Então, no caso, a gente tem um padrão de material, mas o modelo da casa a gente faz conforme o cliente deseja. A gente acerta na hora de fazer o contrato, a gente faz o contrato, coloca tudo no contrato ali. Se o cliente quiser mudar alguma coisa, a gente vê a diferença e coloca nesse contrato. A empresa, ela atende em toda a região, até, inclusive, essas casas pré-fabricadas estão escondendo, né? Por causa que está sendo uma opção muito boa, por ela ter uma resistência muito grande e ela é mais rápida e mais em conta. Você vai economizar em 25%, em torno de 25%, até mais conforme você for fazer. Ela é rebocada por dentro, ela fica alvenaria. Por fora, ela fica modelo tijolinho, conforme vocês já conhecem o nosso trabalho e já viram nos vídeos, ela fica por fora modelo tijolinho e por dentro modelo alvenaria. Para quem reboca, sabe? As duas opções, ela é muito segura. A opção sem reboco, ela fica mais em conta. E a opção com reboco, ela fica mais reforçada e igual alvenaria. Para quem entrar dentro, não vai ver a diferença. Fica muito show de bola. E além disso, que a qualidade fica essencial e a agilidade é mais rápida e o nosso serviço, ela fica show de bola. Fica bem top mesmo, né? Para quem não conhece o trabalho, pode, eu aconselho, pode ir sem medo. Porque é uma opção, uma opção muito boa no mercado de construção. Aliás, para quem quer construir sua casa, antes disso, pesquisar bem sobre as empresas, pesquisar bem de quem você vai comprar. Porque no mundo que nós estamos hoje, no nosso convivência, do nosso Brasilzão, tem muitas empresas aí que são muito golpistas, como vocês sabem. Então, no caso, o certo é a pessoa pesquisar sobre o serviço e pesquisar de quem está comprando, né? Para ver se a pessoa tem uma segurança, tem um, vamos supor, uma venda no mercado já boa, né? Porque tem muitas empresas que é muito golpista. Então, no caso, o cliente tem que tomar cuidado na hora de fazer essas compras. E eu estou aí para explicar para quem estava com essas dúvidas, né? As placas, elas são 3 centímetros de grossura. Poxa, mas 3 centímetros é pouco. Olha, se você analisar as casas, elas 3 centímetros com ferro, de cimento fica muito reforçado. Não é pouco, não. Ela fica parede fina? Ela fica, mas ela fica muito. Você não pode comparar com uma casa de madeira. Ela fica muito mais resistente que uma de madeira. Não é fina. Não é fraco. Ela é bem forte. Nós fazemos ela com ferragem bem forte de cimento. Fica muito show de bola. Não tem problema. Não compara com uma de madeira. E rebocou por dentro a alvenaria. Fica reforçado mais que a alvenaria. Porém, ela tem a opção de você fazer ela com forro PVC ou até fazemos com laje, que ela se torna mais cara, mas fica mais barata que casa de tijolo com laje. E podemos fazer até com gesso. Para que gesso, a gente faz um acerto de descontar o nosso forro PVC para o cliente comprar o gesso. Aqui nós não trabalhamos com gesso, mas dá para colocar até gesso nessas casas pré-fabricadas. Então, tem várias opções que o cliente pode desejar para quem quer construir e acha que o padrão é só forro PVC. Não. Tem várias outras opções que o cliente pode entrar em contato com nós, com a nossa empresa, e mandar no WhatsApp pedindo um orçamento, fazendo o orçamento com as três formas que eu passei, sem reboco, com PVC, com forro PVC, com forro de gesso e com laje. Então, eu posso fazer esses orçamentos, para quem não gosta de PVC, eu posso fazer esses orçamentos para ver qual você prefere mais. E o telhado? O telhado nós temos várias opções. O eternitão 5mm fibra-cimento, ou até telha colonial, telha de barro, telha de concreto, e até a mais telha esmaltada, que é uma telha mais bonita, que tem hoje no mercado. Então, no caso, nós temos várias opções para atender o cliente. Então, você tem essas opções para você escolher qual você quer que coloque na sua obra, para mim, fazer o orçamento. Então, para quem quer fazer o seu orçamento, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, número 42 da empresa, 9969-3465. Pode entrar em contato, fazer o seu orçamento pelo WhatsApp. que eu atendo você, eu faço o orçamento sem compromisso. Esse vídeo eu vou postar no YouTube. Para quem pegar no YouTube, pode entrar em contato conosco aqui, através do WhatsApp. Beleza, pessoal? E mais alguma dúvida, pode tirar no nosso WhatsApp, que eu vou, com certeza, eu vou explicar para vocês. Para quem, né, eu não consegui responder assim rápido, é que, na verdade, eu, na verdade, eu trabalho, eu mesmo faço as entregas de materiais para esse dado, onde que nós estamos fazendo as casas, às vezes fica um pouquinho meio corrido, né, porque eu mesmo vendo, eu faço o mesmo orçamento, eu mesmo levo os materiais, né, acompanho, levando esses materiais, acompanho a obra, sabe? Então, no caso, é meio corridinho para mim, né, mas assim que der, um tempinho, eu pego e olho as mensagens e respondo, com certeza eu respondo. E para quem eu não responder, se acaso eu não responder, é que eu esqueci, acabei pulando essa mensagem. Por favor, manda de novo, porque não é por mal que eu não respondi. É que tem, fala bem a verdade, tem vários clientes, muito cliente mesmo, que manda, que nos procura aí para fazer essas casas e fazer o orçamento. Então, no caso, é bem corrido para mim. Mas, com certeza, eu faço o orçamento para vocês a hora que eu conseguir ali e ver as mensagens. E se eu não conseguir visualizar ou esquecer de visualizar, por favor, mandar mensagem. Viu, se você não me visualizou ali, por favor, me responder fazendo um favor, eu vou responder. Por causa que nós aí, graças a Deus, temos um mercado muito bom de venda nessas casas que foram fabricadas pelo nosso serviço aí, pela nossa honestidade, que é o principal que os clientes procuram, honestidade, um serviço de qualidade e agilidade. Então, no caso, para quem quer comprar nossas casas e tem confiança no nosso trabalho, pode entrar em contato aí que nós estamos à disposição. Beleza, pessoal? Até mais no próximo vídeo e curta nós lá no YouTube, se inscreva no canal para seguir nosso trabalho e eu tenho até no Facebook Pré-Moldados Volodarski ou Daniel Pré-Moldados Volodarski. Pode ver nosso trabalho lá, pode pesquisar, que está lá nossas fotos, está lá nossos vídeos, nossos modelos de casa. Beleza, pessoal? Para quem gostou, deixe um like lá no Facebook e ajude nós a divulgar mais o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Até mais e um bom final de semana. Tchau, tchau.